Música Atenção ao comunicado da concessionária Águas de Nova Friburgo. Devido a forte chuva que atingiu a estação de tratamento de Deboçã na última madrugada, alguns bairros podem ficar sem o fornecimento de água. As equipes de manutenção já estão trabalhando para que o reabastecimento seja retomado o mais rápido possível. Agora atenção aos bairros que podem ser prejudicados. Muri, Ponte da Saudade, Pericê, Olaria, Alto das Brownies, Cordoeira e Paysandu. E vocês que precisarem pedir o caminhão-pipa podem ligar gratuitamente para 0800 026 0008. O caminhão será enviado de acordo com a ordem de prioridade. Andressa Brauer para o plantão da TV Zoom. Música Música